E aí, beleza? Eu sou Eric Wendel e eu tenho uma pergunta hoje bem polêmica. Você acha que os americanos manjam muito mais que brasileiros em programação? A grande maioria das contribuições em open source vem lá do Vale do Silício, dos Estados Unidos. Mas será que isso faz com que eles sejam melhores em programação que todo mundo? Em 2019, eu passei três meses em São Francisco, palestrando, compartilhando conteúdo, estudando bastante inglês. E eu conviei ao lado de figuras importantes no cenário de open source, programação e até tecnologia em geral do mundo. E eu tirei algumas conclusões. Antes de partir para as conclusões, eu vou deixar só alguns recadinhos. Meus amigos, estamos chegando à marca de mais de 20 mil conexões no LinkedIn. Eu te convido a acompanhar o meu material diário que eu tenho apresentado lá. Eu tenho escrito sobre JavaScript, Docker, Node.js, a minha carreira, algumas dificuldades em desenvolvimento e muito mais. Ah, e algumas semanas eu comecei o projeto mais animador desse canal, que é o Debs pelo Mundo. Onde eu entrevisto figuras internacionais, sejam brasileiros, sejam líderes de projetos open source gigantes. E eles vêm aqui no canal compartilhar o conhecimento e como eles chegaram, onde eles chegaram. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, a playlist está aqui no canal também. Vocês podem até sugerir quem vocês querem que nós trazemos para as próximas edições. Foram três meses estudando inglês nos Estados Unidos. Eu me planejei para não ter que trabalhar enquanto estivesse lá. Então, juntei dinheiro e falei, olha, eu vou para lá, eu vou focar e eu vou ficar somente no inglês. E eu vou tentar compartilhar os conteúdos e tudo mais. E se você me acompanha há algum tempo, você sabe o quão cará de pau eu sou. Então, tudo que eu podia me envolver de meetup, de tecnologia, de tentar compartilhar conhecimento, eu estava ali no meio. Mas não foi nada fácil esse processo. Primeiro que eu comecei no nível intermediário, que lá na tabela era o B2-3. Eu tinha bastante dificuldade em falar inglês, mas nem por isso isso me parou para tentar se aproximar das pessoas que eu mais admirava naquela época. O Vale do Silício, ele fica próximo a São Francisco. É como se fosse em São Paulo, que nós temos São Caetano, São Bernardo, São Paulo. E é muito curioso como acontecem os eventos nos lugares mais famosos que a gente vê na internet. Sabe os meetups que a gente está acostumado a ir? Que, pô, tem coxinha, tem pizza, tem aquela galera, aquela energia reunida? É bem parecida, só que acontece na sede dessas empresas. Então, você vai no GitHub, fala com o desenvolvedor do GitHub, vai na Microsoft, fala com quem está falando ali do VS Code, vai falar no Slack. Então, é um ambiente bem diferente. E, para mim, sinceramente, foi tipo, cara, estou no meio de um monte de rockstar, estou aqui tietando, é um negócio muito diferente. Mas, para eles que já moram lá, era algo bem comum. E os palestrantes dos eventos, nem se falam, vai falar de JavaScript, as pessoas trazem o cara do comitê do JavaScript. Vai falar de Docker, pô, traz a mulher do Docker, cara, e vem compartilhar o conteúdo. Então, é um negócio surreal de você estar próximo de quem está desenvolvendo realmente, poder ali tomar uma breja e conversar com essas pessoas. No início, eu me senti bem intimidado ao estar próximo de toda essa galera. Então, eu falava, putz, será que eu sou bom o bastante ou não? Mas, eu comecei a falar, putz, eu quero fazer isso para provar que eu consigo palestrar aqui também, que eu quero compartilhar conteúdo assim como as pessoas estão fazendo. Foi então que eu submeti um workshop para a Node School São Francisco, para entregar um conteúdo de 4 horas. Meus amigos, 4 horas em inglês, meu inglês em nível intermediário, palestrando no maior polo de tecnologia, era desafiador, mas, ao mesmo tempo, era assustador. Na primeira apresentação, eu submeti uma palestra em nível avançado. Então, eu falei, pô, eu estou no Vale do Silício, todo mundo aqui está em nível avançado. Mas, para minha surpresa, não foi exatamente assim. Eu achava que todo mundo era super herói, todo mundo conhecia muito mais que todo mundo. Mas, no fim, eram pessoas como nós, eram pessoas que trabalhavam, que passavam as mesmas dificuldades e estavam lá para aprender, como todas as comunidades que a gente participa. Eu lembro que teve uma vez que eu fui lá no GitHub e estava rolando um workshop da Docker com a MongoLab, que ela foi adquirida lá pela MongoDB, falando sobre Docker, sobre como as coisas funcionavam. E eu, como cara de pau, falei, vou tentar puxar o engenheiro aqui para ver o que eu consigo aprender com ele. E eu puxei o engenheiro ali da MongoLab e falei para ele, cara, como é que está a infraestrutura de vocês? Vocês trabalham com Kubernetes? Vocês trabalham com Docker? E ele falou para mim, cara, se eu te contar como é que é as coisas, você vai até rir. A gente trabalha com muita coisa arcaica ainda, a gente trabalha com máquina virtual comum, a gente não tem um monte de coisa que todo mundo acha que tem, mas a gente está trabalhando para melhorar e a gente tem vários problemas. Quanto mais eu conversava com ele, mais eu via que, cara, era igual, era exatamente igual aqui no Brasil, era exatamente igual aos meus amigos que trabalham com tecnologia todo dia. E aí eu tirei esse negócio da minha cabeça de, ah, existe desenvolvedor melhor ou existe desenvolvedor pior. Primeiro de tudo é, não existe competição, né? A programação realmente não é uma competição dentro de tudo isso. Galera, só uma pequena pausa agora. Eu voltei a fazer algumas palestras em eventos bem grandes e muita gente me pede, pô, me passa os slides, me passa a foto, aonde está o vídeo. E, cara, está tudo no meu site. Eu coloco todos os eventos que eu já fiz na minha vida, estão lá no meu site, você pode acompanhar, dar uma olhada nos links, compartilhar com a galera, então fique à vontade para usar, para compartilhar, só não deixa de mencionar quando for usar. Ah, e claro, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para aumentar o alcance e a gente conseguir impactar mais gente. E, claro, manda esse link para o seu amigo que acha que os brasileiros são inferiores ou que o povo da gringa é muito melhor que a gente. Então vamos desmistificar tudo isso. Eu escrevi sobre esse conteúdo há algum tempo lá no meu LinkedIn e realmente viralizou. Muita gente comentando, pô, eu não sabia que era assim, eu não sabia que eles tinham os mesmos problemas e as mesmas inseguranças que a gente tinha aqui no Brasil. Mas eu posso te falar uma coisa muito importante, as comunidades, elas são exatamente iguais. Eu estive na Alemanha, no Uruguai, na Ucrânia e em vários outros países e foi muito bacana a recepção que as pessoas tiveram. Independente do idioma, uma coisa legal sobre o inglês, quando eu fui a primeira vez eu mal falava, falava tudo errado, tinha vergonha. E as pessoas sentiam que, pô, você veio de outro país, você aprendeu a minha língua e você está tentando compartilhar o que você sabe na minha língua. Cara, isso é demais. As pessoas, elas dão muito valor para isso. Então se você planeja viajar nos próximos anos, tenta encontrar esses meetups locais, vai submeter palestra, de repente. Ou se você não é do tipo que gosta de submeter palestra, vai conversar com essas pessoas, porque você vai ver que legal é se sentir em casa, mesmo estando em outros países. Aí, pô, meu inglês não é bom, pô, eu estou gaguejando bastante, não lembro o vocabulário. Eu vou te falar que a minha primeira apresentação, eu estava confundindo como é que falava sanduíche em inglês, confundia console.log, confundia um monte de coisa. E isso foi até engraçado para a audiência, o pessoal se divertiu bastante. Eu, por dentro, estava em pânico, mas não deixa que isso seja uma barreira para você conhecer pessoas ou compartilhar o que você sabe. Por fim, vamos quebrar essa de desenvolvedor X é melhor que desenvolvedor Y? Programação não é uma competição. Existem profissionais bons, existem profissionais ruins, como em qualquer outra profissão. Espero que esse conteúdo tenha superado as suas expectativas. Já se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. Então, toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. E não deixa de comentar aqui embaixo a sua sugestão de conteúdo, o que você quer ver aqui no canal para os próximos vídeos. Eu sou Eric Wendel, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho